Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tratar de um tema que está em alta e que tem grande relevância jurídica, um grande debate jurídico, que foi a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira. Meu nome é Matheus Faliveni, eu sou advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP. E hoje eu vou tratar desse tema, já lembro desde o início que eu sou advogado, eu vou fazer uma análise técnica, uma análise jurídica e não uma análise política sobre o caso. Eu vou aqui comentar os aspectos jurídicos com relação à ordem de prisão. É lógico que existe todo um debate com relação ao próprio inquérito dos atos antidemocráticos, porque nesse inquérito há uma confusão entre órgão investigador, órgão julgador e vítima, já que as vítimas seriam os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal e eles também estariam na posição de investigadores e de julgadores do caso. Eu não vou entrar nessa questão, eu vou me focar nas questões jurídicas atinentes à ordem de prisão, que são bastante interessantes, bastante relevantes, tem questões de direito penal, questões de direito processual penal e questões de direito constitucional. A primeira questão que a gente coloca aqui e que está no mérito da prisão são os crimes. Os crimes que supostamente o deputado teria cometido são crimes da Lei de Segurança Nacional, que, é importante lembrar, é uma lei que foi elaborada durante a ditadura militar no ano de 1973 e tinha a função de combater os atos que eram considerados subversivos contra a ditadura militar, os atos que buscavam a democracia. Então, a lei em si, ela é uma lei não democrática. Então, muitos doutrinadores, muitos autores discutem a validade dessa lei no nosso ordenamento democrático. E aí, entra uma segunda questão também, que é muito importante aqui, que é a falta de taxatividade dos crimes da Lei de Segurança Nacional. O principal crime que ele é acusado aqui é o crime do artigo 17, que seria aqui a subversão à ordem pública da Lei de Segurança Nacional. Só que esse tipo é excessivamente aberto, cabe qualquer coisa aqui. Diz assim o artigo 17. Tentar mudar com o emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Quer dizer, na época da ditadura, fazer isso era tentar levar à democracia. Então, quer dizer, é um tipo muito aberto, cabe qualquer coisa aqui. A lei não é taxativa, então tem esse problema também. Além de ser uma norma antidemocrática, uma lei que foi criada num momento não democrático, é um tipo muito aberto, que cabe qualquer coisa. Daí entra uma segunda questão. O autor do crime, ele é deputado federal. Ele não é... Qualquer pessoa, na verdade, tem direito de criticar o governo, criticar os ministros, até de forma rude, a jurisprudência nesse sentido. Lógico, não se deve ser ofensivo, não se deve ser, de alguma forma, como eu diria, de alguma forma grosseiro na crítica, mas a mesma crítica rude não configura crime. E além disso, o autor, o deputado, ele tem essa condição de deputado federal. E nos termos do artigo 55 da Constituição Federal, os membros do parlamento, do Congresso Nacional, deputados e senadores, são imunes por suas manifestações. E aí é uma questão, né? Muitos advogam, muitos dizem que essa imunidade não seria absoluta. Mas, mesmo ela não sendo absoluta, é certo que ela abarcaria, a meu ver, pelo menos, esse tipo de manifestação. Ainda que não seja uma manifestação bonita, que eu não concordo com essas manifestações, a meu ver, elas estariam abarcadas pela imunidade parlamentar absoluta, imunidade material. E essa é uma questão importante também, porque se você dizer, ah, parlamentar não pode mais falar, fica bastante complicada a situação. Como se não bastasse isso, é importante destacar que o parágrafo 2º desse artigo, ele diz que o parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. E daí entra aqui uma outra questão, que é a questão do flagrante, se há ou não flagrante nesse caso. E aqui, a meu ver, também, é uma interpretação jurídica, houve dois erros na interpretação da lei penal e da lei processual penal. Primeira questão é que o ministro coloca que o crime seria um crime permanente, ter postado vídeo no YouTube seria um crime permanente, e por isso ele estaria em flagrante ainda. A meu ver, essa argumentação não é válida, porque o crime não é permanente. Esse crime, os crimes contra a honra ou o crime de subversão da ordem pública, eles não são crimes permanentes, eles são crimes instantâneos com efeitos permanentes, que são coisas diferentes. Qualquer um que estuda direito penal sabe que existe uma diferença entre crime permanente, que é aquele em que a consumação se protrai, se prolonga no tempo, dos crimes instantâneos com efeitos permanentes. Por exemplo, um sequestro é um crime permanente. Enquanto a vítima está sequestrada, o crime está sendo cometido. O homicídio não. O homicídio é um crime instantâneo com efeitos permanentes. Por quê? Se uma pessoa mata outra, aquela pessoa que morreu não vai reviver. Foi um crime instantâneo, já está consumado. Só que os efeitos são permanentes. E, a meu ver, esses crimes são crimes instantâneos com efeitos permanentes. Então, há o erro de interpretação aí. Uma outra questão diz respeito à possibilidade ou não de flagrante com relação ao indivíduo que é deputado federal. O ministro utilizou uma jurisprudência que foi usada também no caso do senador Delcídio do Amaral, que é no sentido de que, mesmo o crime sendo afiançável, o parlamentar poderia ser preso porque caberia prisão preventiva. Só que, a meu ver, também essa é uma interpretação equivocada. Por quê? A Constituição Federal fala no artigo 55, parágrafo 2º, que só cabe prisão em flagrante de membro do Congresso Nacional se for crime inafiançável. E esses crimes que ele cometeu são crimes afiançáveis. Não são crimes inafiançáveis. E a Constituição limita isso. A Constituição diz que a regra são crimes afiançáveis. E a exceção são crimes inafiançáveis. Mas, nesse sentido, a meu ver, o que o Supremo fez, na verdade, o que o ministro fez, foi interpretar a Constituição à luz do Código de Processo Penal, o que é um erro. Você não pode modificar o conteúdo da Constituição para adequá-lo ao Código de Processo Penal. É o Código de Processo Penal que tem que se adequar à Constituição, que é considerada uma norma de maior hierarquia. Então, aí é um problema. Essa questão já havia sido discutida na época do senador Delcídio, em 2017. Agora volta essa questão. Quer dizer, o fato de caber prisão preventiva, eventualmente, não torna o crime inafiançável. O crime é afiançável e não poderia ter flagrante, pelo menos a meu ver, salvo melhor a interpretação no caso. Uma outra questão que se coloca, já caminhando para o fim do vídeo, é que, agora, tendo sido efetivada, vai passar uma moto aí, bem barulhento, tendo sido efetivada a prisão em flagrante, essa prisão em flagrante será submetida à Casa Legislativa, à Câmara dos Deputados, que decidirá, por maioria de votos, sobre a manutenção ou não. A Câmara, dessa forma, pode derrubar a prisão e colocá-la em liberdade, ou mantê-lo preso, e daí ele será submetido à audiência de custódia. E, na audiência de custódia, será decidido se ele será mantido preso em prisão preventiva ou não. Eu entendo que não tem requisito da preventiva no caso, pelo menos uma análise, assim, perfunctória, lendo o que saiu na imprensa. Mas a questão jurídica é interessante, é relevante, eu fiz mais esse vídeo aqui, meio às pressas, mas para levantar essas questões, que dão um bom debate. É isso aí, muito obrigado e até mais.